A presidenta Dilma Rousseff recebeu hoje também a vice-presidente da Argentina. Quem tem os detalhes do Palácio do Planalto é a repórter Luana Karen. Boa noite Luana. Olá Renata, boa noite, boa noite a todos. A vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquetti, descreveu o encontro com a presidenta Dilma Rousseff como marcado pela cordialidade e pelo afeto. Elas trataram de temas como economia, comércio, política e principalmente energia. Gabriela Miquetti afirmou que Brasil e Argentina têm um casamento inseparável, que os dois países passam por problemas econômicos e que separados os problemas serão muito mais difíceis de se resolver, mas juntos Brasil e Argentina poderão superar as dificuldades momentâneas de forma muito mais rápida. A presidenta Dilma Rousseff se mostrou favorável às propostas trazidas pela colega Argentina e apresentou ideias sobre como os dois países podem se aproximar ainda mais, especialmente em questões econômicas. Gabriela Miquetti afirmou que é preciso que os países saiam ao mundo juntos para criar mais oportunidades para que o povo saia da situação de pobreza. Miquetti ainda falou sobre a criação de uma comissão parlamentar conjunta, envolvendo deputados e senadores dos dois países, para tratar de temas da relação bilateral. No encontro, a presidenta Dilma Rousseff presenteou a vice-presidenta da Argentina com os mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Mais cedo, Gabriela Miquetti foi recebida pelo vice-presidente Michel Temer. O repórter Ney Pereira acompanhou. Brasil e Argentina são parceiros estratégicos na América do Sul. No ano passado, o país vizinho ocupou o terceiro lugar no destino das exportações brasileiras. Para cilar ainda mais essa parceria, a vice-presidente argentina, Gabriela Miquetti, visitou Brasília. Pela manhã, ela foi recebida pelo vice-presidente Michel Temer no Ministério das Relações Exteriores. Entre os temas discutidos está a renegociação do acordo automotivo entre os dois países, que vence em junho. Nós reiteramos a importância de estabelecermos um cronograma de negociações bilaterais sobre essa matéria. É claro que a meta é alcançar progressivamente, em condições equilibradas, o livre comércio bilateral nesse setor. O acordo entre Mercosul e União Europeia também fez parte da conversa. Muito brevemente é possível que nós consigamos consolidar este acordo Mercosul e União Europeia. O comércio entre Brasil e Argentina passou de pouco mais de 9 bilhões de dólares em 2003 para 23 bilhões de dólares em 2015, um aumento de 150%. No mesmo período, as exportações brasileiras para os argentinos subiram de 4 bilhões e meio de dólares para quase 13 bilhões de dólares, crescimento de 181%. O Brasil compra automóveis, trigo e malte da Argentina e vende automóveis. Michel Temer e Gabriela Miquetti também falaram de segurança de fronteira. A vice-presidente da Argentina sugeriu a criação de um tribunal penal latino-americano para tratar do assunto. Ela aposta na integração entre os dois países para vencer problemas comuns. A luta contra o crime organizado, especialmente o narcotráfico. A luta contra a pobreza através do estabelecimento de melhores relações comerciais. a luta contra o crime organização. Obrigado.